Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, eu estou bem, graças a Deus pessoal. Acabou de chegar meu recebido, graças a Deus pessoal, já estava ansioso, já tem mais de duas semanas na verdade, esperando esse recebido e ver chegar agora. Mas chegou na hora certa e agora vamos mão a obra, que agora tem muito serviço para fazer muito trabalho, mas primeiramente eu quero estar mostrando para vocês esse recebido, olha só, que chegou e eu vou abrir um por um para vocês, tá bom? E vocês vão ver a estampa juntamente comigo, tá bom pessoal? Acabou de chegar agora mesmo, e eu já vou estar fazendo esse vídeo, vou estar pedindo a ajuda da Vitória, para a Vitória me ajudar para nós abrir, para mim estar mostrando para vocês, tá bom pessoal? Eu ainda também não vi, né, está aqui, ainda não abri, vou abrir juntamente com vocês, tá bom? São paninhos de prato, né, o recebido de hoje, são paninhos de prato e agora eu tenho muito serviço para mim trabalhar, a gente, estou muito feliz, muito feliz. E agora eu vou mostrar para vocês a estampa. E você que não é inscrito, o que você está fazendo para não se inscrever no meu canal? Se inscreva no meu canal, ativa o sininho de notificação, para você ficar por dentro de todos os vídeos novos que eu colocar, tá bom? E você que já é inscrito, que Deus abençoe você ricamente, a sua vida, toda a sua casa, toda a sua família, tá bom? Você que está comigo aí, a irmã Nelly, que sempre está comentando meus vídeos, a Marlúcia, a Marlene, que Deus abençoe a Fabiana, meus amigos que tem canais aqui também. E que Deus abençoe todos vocês e vamos lá para o vídeo que eu estou ansiosa para mostrar esses recebidos para vocês, tá bom? E eu estou indo agora para o quarto da Vitória, que isso aqui é o meu quarto. Eu nem sei se ela vai me ajudar, né? Vamos que vamos, ai, vamos. Vitória vai fazer dever, pessoal, então eu acho que ela não vai ajudar, né? Ela vai fazer, ah, vai ajudar? Já falou que vai, tá aqui no quarto da Vitória, tá bem, pessoal? Aqui é mais claro, aí só coloquei um paninho aqui, que gracinha. E a minha brusa, como tem pedrinha, pessoal, olha pra você ver o que acontece lá na parede, ó. Jesus da glória, olha só. Olha só, pessoal, ó, por causa do brilho que está na minha blusa, olha só como é que fica o quarto. A Vitória vai ficar assustada, mas esse aqui é esse brilhinho aqui dessa blusa, ó, que faz isso aqui, ó. Então vamos lá. Vamos abrir, né, Vitória? Abre aqui, Vitória, peraí. Então vamos lá abrir, pode abrir e vir, pode rasgar o saco. Então, pessoal, esse é o recebido de hoje, eu já estava ansiosa. Você estava, Vitória? Vitória também estava ansiosa. Então vamos lá, cuidado pra não machucar. Se quiser pegar uma tesoura, tá bom? Só pra não machucar, é perigoso, essas fitas machucam, né? Ai, pessoal, eu estou ansiosa pra ver as estampas, os paninhos de prato que chegou agorinha, agorinha. E agora trabalhar, porque eu estava sem nenhum pano de prato. Então agora eu vou começar a trabalhar mão à obra, né? Mas primeiramente vamos abrir os paninhos. E o quarto da Vitória é o melhor lugar aqui pra estar fazendo esse vídeo. Isso. Isso, isso, isso. Olha só. Deixa, cuidado, porque... Ai, faz vaso meus dados ali, que tem dado, não pode, né? Vai vir, rasar mais, coisa mais. Dá pra não rasar o pano. Ele tem meus dados, né? Não pode. Pode ir na brina aí, minha irmã. Olha, que lindos. Ai, gente, as vezes a estampa é diferente, né? Vem dos outros, você acha que vem? Olha só, pessoal. Meu Deus. Então, pessoal, esses eram os recebidos de hoje. Olha que maravilha, né, Vitória? Olha o saco pra cá, porque nós vamos usar esse ali. Então pode ir tirando. Tira só os... Esse fitô, né? Fica aqui, ó. Essa aqui só. Eu não vou abrir todos, não, porque não compensa abrir todos, não. Tira só essa fita. Vou só olhar. Por fora dá pra ver se é repetitivo, se não é. Tá vendo? A outra aqui, ó. Abre aqui. Então, pessoal, está aqui, ó. Hum, que maravilha o recebido de hoje, né? Maravilhoso. Eu tava vendo aqui, pessoal, parece que é repetitivo, né, Vitória? Esse aqui, ó, é repetitivo. Agora que eu tava olhando, parece que o mais diferente é esse aqui, ó. Mas os outros aqui, você tá vendo, Vitória? Porque tem... Ó, tem cenourinha aqui. Tem cenourinha lá, tá vendo? As estampas? Sim. Essas estampas aqui, pessoal, parece que todas elas são repetitivas. Repetido, né? É isso mesmo que fala. A única diferente é essa daqui. Não sei por que eles não mandam mais dessa daqui, ó. Ai, que susto. E a única, pessoal, que não é repetida as estampas é essa daqui, ó. Porque eles não mandam mais dessa aqui, né, Vitória? Mas não tem como a gente pedir. Eles mandaram essa aqui muito repetitiva, ó. É, mas esse aqui, ó, não é não. E eu vou... Então, abrir esse aqui, Vitória. Vou começar a bordar esses aqui. Abre aí pra mim. Vou começar a abrir isso aqui. Então, pessoal, Vitória, vai abrir aqui esses paninhos aqui. Vamos abrir eles todos pra dar uma olhadinha. Que essa estampa aqui só tem a diferente. As outras aqui tudo é igual, ó. Pode rasgar o saco. Isso. Pode abrir. Tira essa tesoura daqui fazendo fábrica. Olha só que gracinha, pessoal. Em breve você vai ter esse paninho na sua casa. Olha aí, ele é grande, ó. Olha que gracinha. Meu Deus, que lindo. Isso, olha. Isso, agora pode colocar um por cima do outro, Vitória. Ele é o único diferente, porque os outros ali tudo é igual. Igual tem pano pra me bordar, né? Pode pôr ele lá por cima, tá, né? Se quiser. Se quiser pode pôr ele lá por cima desses outros aqui. Pode colocar. Olha só, gracinha, pessoal. Pode colocar de jeito aqui mesmo, Vitória. Que você colocou. Um por cima do outro. Olha só que gracinha isso aqui, pessoal. Que lindo. Põe mais pra cá pro povo ver, Vitória. Pessoal, vê. Põe mais aqui, ó. Que eu vou vendo. Olha só. Isso. Isso que tá dobrado. Olha só pra você ver, pessoal. Que estampa linda. Jesus te ama. Tá bonito, tá, Vitória? Você está amando? Sim. Olha esse outro aqui. Boa noite. Olha só, muito lindo. Fé em Deus. Gente, que lindo. Gente, é maravilhoso. Esses aqui vai sair a vender rapidinho. Quando eu colocar os paninhos dentro, esses aqui vai sair rápido. Muito rápido. Então tá aqui me ajudando, pessoal. Olha. Bom jantar. Nossa, ela é linda. Olha. Boa semana. E aqui é bom que eu já vou olhando a cor que eu tenho que comprar, né, Vitória? Sim. O que eu tô olhando aqui, Vitória, não tem nenhum que é roxinho. Eu tava tentando comprar a linha roxa. Nenhum. É. Aqui é só. Pode fazer esse outro aqui. Olha que lindo, pessoal. Agora o Vitória vai abrir esse outro aqui, ó. Agora o Vitória vai abrir esse outro ali, pessoal. Esse aqui eu não vou abrir mais esses daqui, pessoal, ó. Porque esses aqui são o mesmo desse aqui que a Vitória vai abrir, ó. É o mesminho. A única pano diferente que veio foi só esse aqui, ó. O resto veio tudo igual. Que é esses aqui, ó. Aí não precisa. Olha só que esse aqui, ó. Que lindo. Que lindo. Nada é maior que Deus. Gente, olha esse. Na cor laranja, né, Vitória? Sim. Olha que lindo. Deus seja louvado. Olha que lindo. Ai, gente, eu não tô achando nenhum que é roxo. Eu tava doida. Quem comprar uma cor roxa? O mais é azul, que tem que ser combinado, caso estampou a fé em Jesus. E cipa toda treva, é verdade. Olha só que lindo. Ô, Vitória. Que maravilha, Vitória. Deus cuida de ti. Gente, esses panos são muito lindos, né, Vitória? Sim. Muito, ó. E gracinha. Tudo é possível ao que crê. Vou ter que comprar mais linha. E é isso, pessoal. Ó o outro. É. Esses outros ali são todos iguais. Esses aqui. Olha que lindo. Ó, Vitória, dá pra me fazer na cor preta. Né? Eu nem. Vou comprar uma cor preta, pessoal. Dá pra me fazer na cor preta. Até o cabelinho dessa menininha ali, acho que dá pra fazer na... Esse aqui também dá na cor preta, né? Ó esse aqui, na cor preta. Eu acho que eu vou comprar uma linha preta. Olha só que lindinho. Esses outros aqui eu não vou abrir, não. Que eu tenho certeza que eles são repetitivos. Ele tá muito parecido com esses outros aqui, ó. Os 10 em D tá muito parecido. Eu não vou abrir esses outros aqui. Tá vendo? Até o da vaquinha ali, ó. Tá vendo? Sim. Que é o daqui, ó. Quer ver? É isso aqui, ó. Olha lá. É ele mesmo, pessoal. Olha só. É o mesmo desse aqui, ó. Então eu não vou abrir, não. Esses aqui tudo é repetitivo. Eu vou deixar esses três pacotes fechados e abrir só dois. E esses aqui eu já vou começar a trabalhar neles, pessoal. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Meu Deus, só tô apaixonada com cada pano de prato. E agora eu ia comprar mais linha. Eu tava querendo uma linha roxa, mas eu não vi nada aqui que tenha linha... Que tenha a estampa roxa pra mim comprar. Mas é isso aí. Então vamos trabalhar, né? Que agora é muito trabalho, como vocês viram, né? Esse paninho, ele é grande, pessoal. Ele é grande, ó. Não é pequenininho, não. Olha só. Depois eu vou falar a medida dele pra vocês. Ok, pessoal? A medida dele, o tamanho dele é de 45 por 75, ó. Tá vendo? 45, com certeza, é aqui. E de comprimento, assim, é 75. Então, ele é bem grande, né? Ele é bem grande. Bem grande mesmo. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A Vivi já tá aqui, ó. Ajudando dobrar. Porque esses aqui eu vou guardar. E vou começar naqueles outros aqui, ó. Esses que chegou com a estampa diferente, eu vou começar neles. Esses outros aqui, não. Eu vou guardando nele e vou fazendo naqueles outros. Ai, pessoal, eu tô tão feliz. Agora eu vou trabalhar. Ai, tem muito trabalho pra mim agora, pessoal. Eu já vou falando com vocês. Você que queira adquirir meus paninhos de prato com barradinho de crochê, entra em contato comigo. Eu vou deixar meu Instagram aqui, ó. Arroba Cantinho da Cris Neves. É o mesmo nome aqui do canal. Né? Vocês podem entrar em contato comigo, pessoal. Pra você estar comprando seus paninhos de prato, tá bom? Eu já vou dar início hoje, né? Eu tava sem nenhum paninho de prato pra fazer. E agora já chegou. Então, agora é trabalhar, né? Vamos trabalhar. Porque agora não tem desculpa. Gente, eu tava ansiosa demais pra que esses panos chegassem. E graças a Deus já chegou. E tá aqui, ó. Pra honra e glória do Senhor. E agora é somente trabalhar mesmo, né? E depois eu vou ter que comprar mais linha. Porque as linhas que eu tenho ali tá muito pouca. E eu vou comprar uma linha preta. Pra me fazer com a linha preta. Eu nunca tinha fazido barradinhos na cor preta em panos de prato. Mas eu tô vendo aqui tá vaquinha. Tem muito aqui que vai dar certo. Vai dar certo na cor preta. E eu não achei nada roxo aqui pra eu não comprar. Eu tava toda querendo comprar uma linha roxa. E não adianta a gente comprar porque não tem nada, né, Vitor? Fica meio... Ou não? Às vezes não, né? É, igual isso aqui mesmo dá pra colocar o roxo. Ó, achei, pessoal. Uma aqui, ó. Esse aqui eu creio que dá pra colocar um roxo, né, Vitor? Sim. Aquele roxo lá que eu vi, ó. E você vê isso aqui, pessoal. Eu acho que dá pra colocar o roxo. Eu acho, né? Isso aqui você pode colocar em um saco, porque isso aqui é separado. Eu vou dar início nessas aí. Esses aqui eu tenho certeza, pessoal, eles vão sair rapidinho, ó. Esses paninhos aqui vão sair rapidinho. Porque eles tão lindos, né, Vitor? Dá vontade de ter um desses. Um de cada, sabe? Eles tão lindos. Por que eles não mandam mais isso aqui? Jesus da glória. Mas tá bom. Mas tá bom. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe bastante joinha, compartilha e comenta. Porque esse foi o vídeo de hoje. Esse recebido, né? Os paninhos de prato pra mim começar o meu trabalho. E boas... Bom trabalho pra mim, né? Daí desejo bom trabalho pra mim. E boas vendas também. Que Deus abençoe, né? Os meus paninhos de prato. Abençoa cada um que for comprar esse paninho. Que cada um que comprar vai ser abençoado por Deus, tá bom? Porque é Deus que abençoa. Ele vai estar me abençoando e vai ser abençoado também de levar um paninho desses, né? Pra casa. E é isso aí. Sua cozinha vai ficar linda, 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 linda. Com os barradinhos no pano de prato de crochê, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho